CAPÍTULO 1517 Os Deuses Diabólicos A barreira de trevas se dispersou neste momento, revelando as figuras de Yun-Shei Ji-Yuan mais uma vez. Os olhares dos imperiadores divinos e mestres divinos presentes se focaram ao mesmo tempo. Ainda assim, Ji-Yuan não poupou um único olhar para ninguém. Com o lampejo, ela já estava na frente da passagem carmesim. Essa ação fez todos os presentes segurarem suas respirações. Cada pessoa podia ouvir com clareza o som de seu coração batendo com intensidade incomparável. Havia mais do que alguns olhares dirigidos a Yun-Shei, como se quisessem obter algum tipo de pista dele, mas Yun-Shei não correspondeu ao olhar de ninguém. Ao invés disso, ele fixou seu olhar nas costas de Ji-Yuan. Seu astral estava diferente de qualquer outro. Após o resoltar aquele leve choro, levou-se em respirações inteiras para Ji-Yuan finalmente poder se acalmar e dispersar sua barreira. Havia tantos olhos sobre ela no momento, e não só todos estavam com medo dela, também estavam esperando que ela fosse embora. Na verdade, quanto mais cedo ela partisse, melhor. Mas nenhum deles sabia por qual motivo estaria partindo, que fardos carregava, e o que ela enfrentaria quando retornasse para além do caos primal. Apenas Yun-Shei sabia. Ele estava ainda mais ciente do fato de que Ji-Yuan não desejava partir. Se tivesse escolhido ser um pouquinho mais egoísta, não teria escolhido partir. Na verdade, se qualquer um trocasse de lugar com ela, não teriam escolhido partir também. Ela era uma Diabá. Uma Diabá que, aos olhos dessas pessoas, era uma existência irredimivelmente maligna que não podia ser tolerada pelo céu ou inferno. Era a Imperiadora Diabólica Kimui não hesitara em reduzir sua própria vida para tentar matar anteriormente. A Imperiadora Diabólica por quem, na época, ele esteve disposto a usar métodos desprezíveis, métodos que repudiava, para matar. Que lamentável, que triste. Ji-Yuan começou a caminhar adiante em meio a esse silêncio. Ela se aproximou mais e mais da passagem carmesim que tinha apenas um pouco mais de 3 metros de tamanho, até estar apenas um único passo dela. Nessa hora, Yun-Shei curvou-se para ela enquanto soltava em uma voz suave. Despeço-me respeitosamente da sênior. Essa exclamação tinha sido muito suave e estava preenchida com indescritível melancolia e tristeza. Os olhos dos presentes Imperiadores Divinos e Mestres Divinos ondularam levemente enquanto todos se curvaram apressadamente e diziam. Despeio de Munos, respeitosamente, da Imperadora Diabólica, devido a sua extrema excitação e alegria selvagem, seus gritos, na verdade, decaíram em uma cacofonia de caos, um contraste consideravelmente irônico em comparação com sua ordem anterior. Com apenas mais outro passo, Ji-Yuan entraria no túnel, e uma vez viajando pelo túnel, entraria no vazio que existia além do caos primal. Ela destruiria o túnel do outro lado, eliminando a única possibilidade dela e dos deuses diabólicos retornarem. Mas foi nesse momento que o corpo de Ji-Yuan de repente congelou e o seu olhar mudou de forma abrupta. Suas emoções flutuaram, fazendo a aura no espaço em volta dela mudar abruptamente. Yun-She levantou sua cabeça, e logo quando estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, viu luz negra explodir repentinamente do corpo de Ji-Yuan antes dela bater ambas as palmas contra o cristal carmesim. Bo-O-O, um som incomparavelmente profundo e pesado reverberou no ar e quase fez os órgãos internos de todos revirarem. Em um instante, o espaço na área começou a revirar, e os elementos em volta deles ficaram em total descontrole, enquanto uma tempestade espacial gigantesca nascia. Yun-She ficou muito chocado. Nesse momento, Zhou-King-Sheng, que era a pessoa mais próxima dele, no mesmo instante moveu-se e um enorme poder engoliu a área em volta deles. Ele perguntou ansiosamente. Irmão Eon, está bem? Quase ao mesmo tempo, Xia-King-Jui também tinha se movido para perto do seu lado. Suas sobrancelhas crescentes afundaram enquanto perguntava. O que houve? Não tenho ideia, respondeu Yun-She entre dentes. Luz negra explodiu mais uma vez do corpo de Ji-Yuan, conforme a voz de Yun-She saía, e um poder, que era ainda mais sombrio e melancólico que um buraco negro, mais uma vez explodiu contra a superfície do cristal carmesim. Bo-O-On, o espaço sacudiu de forma violenta mais uma vez, enquanto todos os presentes foram mandados em voando para longe. Isso foi acompanhado por um som de rasgo que era tão penetrante que palavra nenhuma sequer podia começar a descrever. Uma fenda se espalhou rapidamente na superfície do cristal carmesim. Era óbvio que Ji-Yuan estava usando uma quantidade extrema de poder para destruir o túnel espacial. Toda a energia e sangue no corpo de Yun-She estava revirando, mas ele não podia sequer se incomodar em ajustar sua respiração enquanto fitava Ji-Yuan com um olhar espantado em seu rosto. Ele pensou, ela apenas deveria destruir o túnel após passar por ele. Então por que o estava atacando agora? Se destruísse o túnel de dentro, isso não significaria também que ela não seria capaz de deixar o reino do caos primal? Será que ela não pôde suportar se separar de Honger e Yuer no final, e então voltou com sua palavra? Ou, espera um minuto. As pupilas de Yun-She se contraíram. Será nesse momento, o espaço já negro em volta deles de repente se escureceu ainda mais, e a furiosa tempestade espacial o voou como uma fera selvagem enquanto ficava mais e mais violenta, se Yun-She não estivesse sendo protegido pelo poder de Xia Kijui, teria sido rasgado em pedaços em segundos. Porém, até mesmo ele, que era o mais fraco de todos presentes, podia sentir bem que esse grande assustador poderia o opressor, assim como o poder que estava causando essa catástrofe espacial, estavam vindo de onde Ji-Yuan estava. Mas não estavam vindo da própria Ji-Yuan, estavam vindo de dentro do túnel carmesim. Será? A compreensão de Xia Kijui também mudou abruptamente. Foi nesse momento que todos finalmente perceberam o que estava acontecendo, enquanto seus rostos empalideceram de choque. Os deuses, deuses diabólicos! Exclamou o Imperiador Divino do Paraíso Eterno em choque. O que se seguiu foi o poderio opressor e aura de destruição sombrios, que eram uma voz que parecia vir de um abismo distante, uma voz que confirmava aquele terrível palpite no coração de todos. É a aura do caos primal, a aura do caos primal. Essas poucas e curtas palavras, tão rucas que quase partiam os órgãos internos de todos, a parte mais assustadora era a insanidade distorcida naquela voz, era ainda mais sinistra que os choros do mais assustador espírito maligno de que eram capazes de imaginar. E havia mais de uma voz dessas. Finalmente retornamos, finalmente retornamos. A-a-a, va-a-a, é a aura da Imperiadora Diabólica. Nossa exaltada e suprema Mestra está aguardando por nós. Boon. O semblante de Ji Yuan estava incrivelmente frio e melancólico, enquanto mais uma vez esmagava seu assustador poder contra a superfície do túnel carmesim, gerando mais de uma dúzia de fendas que rapidamente se espalhavam. Junto com os sinistros, rugidos e uivos dos deuses diabólicos. O túnel está tremendo, vai desmoronar. Não, alguém está tentando destruir o túnel. Vamos nos apressar. Merda, não importa quem seja, todos merecem morrer. Todos os deuses no caos primal, toda criatura viva, todos eles merecem morrer. Todos eles merecem morrer. Os rugidos e auras terríveis desses deuses diabólicos se aproximavam mais e mais, isso mesmo, eram os deuses diabólicos. Os deuses diabólicos que tinham sobrevivido até agora fora do caos primal. Eles estavam atualmente usando a passagem carmesim que o perfurador do mundo tinha aberto para retornar ao caos primal. Cada passo que davam pareciam-se com um peso esmagador nos corações e almas de todos. Todos os imperiadores divinos e mestres divinos presentes ficaram pálidos como uma folha. A alegria que tinham sentido com a iminente partida da imperiadora diabólica da punição celestial foi devorada pelas trevas sem fim e pelo medo. Como poderia isso ter acontecido tão cedo? As mãos de Yun-Chi se fecharam em punhos. Esse desenrolar horripilante havia pego todos de guarda baixa, incluindo a própria imperiadora diabólica da punição celestial. No começo, Ji-Yuan tinha lhe dito que se os deuses diabólicos quisessem usar seu próprio poder para abrir uma conexão para a passagem carmesim, ainda requeririam cerca de três meses, mesmo se começassem no primeiro momento possível. Mas agora, apenas pouco mais de dois meses tinha se passado. A hora que Ji-Yuan tinha escolhido para partir ainda era mais cedo e essa data tinha sido escolhida para prevenir tal acidente de ocorrer. Mas ainda havia acontecido mesmo assim. E havia acontecido no último momento de um modo tão cruel e coincidente. Yun-Chi tinha certeza que essa não era a intenção da imperiadora diabólica da punição celestial. Era só que ele nunca sequer imaginara que haveria realmente algo neste mundo que até mesmo ela calcularia errado. Será que a extrema sede e insanidade que sentiam ao fitar o túnel carmesim que tinha sido aberto com sucesso desencadeou um poder que excedia seus próprios limites? A razão disso já não era importante. No momento que esses deuses diabólicos entrassem no caos primal, definitivamente causariam uma calamidade universal assustadora. Esses rugidos e vozes diabólicas continham ressentimento e malícia. Quase cem deuses diabólicos cujas almas tinham sido distorcidas e que odiavam o mundo. No momento que entrassem no caos primal, ninguém seria capaz de impedir a calamidade de nível universal que cairia sobre eles. Nem mesmo Ji-Yan. Bo-O-O. Outra enorme explosão de abalar o mundo ofendeu o ar, fazendo o espaço desmoronar furiosamente. Os órgãos internos de alguns dos mestres divinos romperam-se de imediato, fazendo sangue escorrer dos cantos de suas bocas. Isso nem foi por eles estarem tentando suportar o poder de Ji-Yan. Na verdade, eles meramente tinham sido pegos na repercussão de seus ataques, algo que nem mesmo poderia ser considerado uma réplica de seus golpes, mas era algo que já era assustador assim. Sob o poder de Ji-Yan, mais outra teia de fendas abriu-se na superfície da passagem carmesim. Nesse momento, todo o túnel em forma de diamante foi preenchido de incontáveis rachaduras similares a teias e parecia estar dançando na beira do completo colapso. Os uivos e augas maliciosas dos deuses diabólicos também tinham começado a se aproximar deles em uma velocidade vertiginosa. A passagem espacial que estava prestes a desmoronar os fez notarem algo e começaram a soltar rugidos cada vez mais assustadores. Porém, os movimentos de Ji-Yan pausaram nesse exato instante. Depois disso, seu corpo se transformou em um raio de luz negra que disparou para frente e entrou completamente na passagem carmesim, deixando para trás apenas uma vasta voz diabólica ressoando nas orelhas de todos. Se não quiserem morrer, destruam este túnel dentro de 15 respirações, não importando o que tenha de fazer. RRR-MMBBB Uma enorme explosão que soava como um profundo relâmpago de abalar o mundo soou de dentro da passagem junto com os choros miseráveis de vários deuses diabólicos. Suas auras também tinham se tornado muito mais ralas e fracas de repente, era claro que estavam sendo lançados para longe e bloqueados pelo poder da Imperiadora Diabólica da Punição Celestial. Imperiadora Diabólica, vós, o que estás fazendo? Os deuses diabólicos soltaram oivos roucos e frenéticos de espanto. Voltem! Disse Ji-Yuan em uma voz profunda. Todos os outros deuses e diabos foram eliminados e o atual caos primal não é mais o mundo ao qual pertencemos. Não, não. Imperiadora Diabólica, enlouqueceste. Quanto tormento nós suportamos para esperar a chegada deste dia, a Imperiadora Diabólica enlouqueceu. A Imperiadora Diabólica deve ter enlouquecido. Ji-Yuan não disse outra palavra. Ela sabia que usar palavras para persuadi-los não teria qualquer efeito. Ela soltou todo o seu poder divino das trevas enquanto empurrava para trás firmemente os deuses diabólicos que se aproximavam. Ela também estava bloqueando seus poderes simultaneamente, para prevenir que vazasse para o caos primal e ferisse Yun-She e suas filhas. O caos primal está bem na nossa frente, ninguém tem permissão de ficar em nosso caminho. A Imperiadora Diabólica enlouqueceu, parem a Imperiadora Diabólica. A Imperiadora Diabólica enlouqueceu. Suas auras enfraqueceram antes de serem rechaçados ainda mais, mas, depois disso, mais auras das trevas apareceram de repente. Mais e mais deuses diabólicos estavam se aproximando. Tinha passado de várias auras para mais de uma dúzia, e continuava aumentando. Andem logo e destruam aquela passagem. Rugiu Yun-She em uma voz que quase rasgou sua garganta. Foi apenas então que todas as pessoas presentes, todas as quais tinham sido assustadas e chocadas, despertaram de seu devaneio. O Imperador Divino do Paraíso Eterno foi o primeiro a entrar em ação. Ele se preparou para o poder dos deuses diabólicos que poderia escorrer do túnel a qualquer hora enquanto corria para sua entrada. Profunda Luz explodiu de seu corpo enquanto ele, de forma direta, esmagava a passagem carmesim preenchida de fendas com todo o seu poder. Esse golpe foi acompanhado por um grande grito. Rápido, rápido! Após o Imperador Divino do Paraíso Eterno ter entrado em ação, onze outros Imperadores Divinos também correram para lá. Seus poderes explodiram simultaneamente enquanto Profunda Luz preenchia a área. Após ela ter coberto o corpo de Yunche com uma barreira protetora que reluzia com denso luar, Shia que engiu e também começou a se mover e logo, os poderes de treze Imperadores Divinos explodiram simultaneamente contra a passagem carmesim. Havia um total de quatorze Imperadores Divinos nas três regiões divinas. Hoje, os poderes de treze desses Imperadores Divinos rebentavam com toda a sua força e foi a primeira vez que algo assim havia acontecido na história do presente caos primal. Após os Imperadores Divinos agirem, todos os outros também tinham se adiantado correndo. Raio atrás de raio de profunda luz em classe de Mestre Divino perfurava o vazio e explodia contra o túnel carmesim. K'anir Rugiu Yunche em uma voz alta. K'anir Yenguer obedeceu enquanto soltava sua profunda luz dourada. Com a única exceção de Yunche, todas as pessoas presentes estavam explodindo seu poder em uma direção com toda a sua força. As naturezas e valores morais de todos poderiam diferir e podem ter sido hostis ou, até mesmo, haver ódio entre alguns deles. Mas, nesse momento, cada pessoa tinha uma carranca solene em seu rosto. Todas as suas profundas energias explodiram em poder total, e não seguravam nada. Porque esse não era um simples túnel espacial que tinha sido gravado pelo perfurador do mundo. Era um ponto de convergência dos seus destinos, um ponto de convergência de todo o caos primal. Se eles falhassem, todos seriam pegos na catástrofe. Sob tais circunstâncias, quem teria pensamentos egoístas? Quem sequer se atreveria a ter pensamentos egoístas? Porém, esse ainda era o poder divino espacial vindo do perfurador do mundo. Mesmo rachaduras preenchendo a superfície do túnel, mesmo parecendo estar na beira do colapso, na realidade não pareceu mudar nada apesar de ser continuamente bombardeado por tamanho poder. Na verdade, pareceu tremer apenas um pouco, mesmo sob tal cavalgada de ataques. Tchau, tchau.